Fabricar próteses que se adaptem ao nosso corpo é um dos desafios da medicina reconstrutiva. A biomodelação é uma técnica pioneira em Portugal que contribuiu para um avanço significativo nesta área. A medicina reconstrutiva encontrou na engenharia uma aliada de peso para ajudar a criar em laboratório estruturas lesadas do corpo. A técnica inovadora chama-se biomodelação e baseia-se em dados morfológicos adquiridos por diversas técnicas de imagem médica, como a TAC, a ressonância magnética ou as ultrações. Ao manipular virtualmente a imagem médica é possível definir procedimentos a usar em operações, produzir dispositivos médicos que ajudam a reconstruir defeitos do tecido do osso e da pele, bem como fabricar próteses personalizadas para diversas áreas da medicina reconstrutiva, como a neurocirurgia e a cirurgia plástica. Esta é uma técnica pioneira em Portugal que já está a ser utilizada clinicamente desde 2003. Diminuir o tempo das cirurgias em 18%, melhorar a qualidade do diagnóstico em 95% e aumentar a compreensão do tratamento pelo paciente em 88% são os principais benefícios da biomodelação, uma tecnologia que está a ser muito utilizada em diversas áreas da medicina. A CIDADE NO BRASIL